Eu peço a atenção de cada um das senhoras e dos senhores, para que nós possamos entender de onde está saindo essa história de PEC da gastança, do rumo, da inflação e da irresponsabilidade. Primeiro, vamos entender esses 168 bilhões, dos 145, se somos 23 bilhões do PIS e PASEP, que precisa explicar a assessoria do Novo, que esse dinheiro é impacto fiscal neutro, ele não tem impacto fiscal nenhum, portanto, vamos acabar com essa história de ficar a retórica política sem qualquer alicerce para o argumento teórico, correto, fundamental para analisar essa PEC aqui que estamos falando. Segundo ponto, sobra 145 bilhões. Por que, deputado Zanob Guimarães? Esse valor diminuiu de 175 para 145 bilhões. Vamos explicar aos colegas, deputados e deputadas, que esse valor não caiu do céu. Basicamente é o seguinte, a despesa primária de 2022 é da ordem de 18,9%. A despesa primária, como proporção do PIB, é 18,9%. Isso não é dado meu, isso é dado do Secretário do Tesouro Nacional, governo, presidente Bolsonaro. O que está previsto, senhoras e senhores deputados, para 2023 é uma despesa primária, a despesa primária é aquela toda que não é financeira, é de 17,6% do PIB. Então, para acrescer ao que está na despesa primária da LOA, para chegar no mesmo patamar de 2022, aqui não tem gastança nenhuma, isso é tudo conversa fiada. Aí vem com essa confusão de dizer que a taxa de juros vai aumentar. Isso é outra conversa que não tem nenhum suporte na literatura, na economia brasileira, porque hoje essa taxa de juros já está devidamente colocada.